Renato Santos tocando para o Ellington Reis, levantou lá para o Caio, Maicon, Thiago Mendes, Fez o corte ali o Ellington Reis, Centurion, fez bem o bloqueio ali o Ellington Reis, Centurion, tirou o Ellington, ele fez o break, tem o Allan Kardec atrás, tentou enfiar para o pato, a bola sobrou para o Allan. O outro zagueiro, o Ellington Reis, Everton, se manda pela direita, vem na velocidade e faz o cruzamento. Mais atrás o Ratinho, levantamento saindo, vai dar para cortar o Ellington Reis. Domingão legal, Ratinho, levantamento para a área, cortou o Ellington Reis. E para a cobrança, cortou o Ellington. E para o ataque de São Bernardo, Rafael fez o cruzamento, tirou dali o Ellington, foi dali o Vicente, foi a linha de fundo, fez o cruzamento, tirou o Ellington. Olha só. Tirou o Ellington, a bola volta, olhou para a área, fez o cruzamento, toque de cabeça, tirou dali o Ellington, foi para o Vanger, escatou para o zagueiro, vai embora a Vanger, foi para a área, chegou o Ellington no combate, de novo o Ellington. Chegou a chanta, deu uma dura ali do Pedro Henrique. Olha como chega o zagueirão para botar para o escanteio. Chega para cortar de qualquer jeito ali o zagueiro do Bragantino, o Ellington Reis, é escanteio. Do game, apertura já para o Dick, levantamento, tira o Ellington Reis. Tocô recebeu de volta, vai embora, Dick, chegou na bola para fazer o quadro. E o Ellington Reis foi quem tocou. E o Flávio vem para dentro da área, lance o perigoso. Gol! Wellington do Botafogo! A cobrança do Ellington Reis, o cruzamento, a bola passa fora, a chance do Botafogo, toque o gol! 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 Outro Botafogo! Gol! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.